Você precisa ter o diagnóstico para entender se está tendo muito prejuízo, pouco prejuízo, pouco lucro ou muito lucro. E com base nesse diagnóstico a gente vai procurar entender qual que é a origem desse resultado e quais ações a gente vai tomar. Se tiver pouco prejuízo ou pouco lucro, estiver perto do zero a zero, significa que se o negócio está meio caminhado, você precisa ajustar algumas coisas. Está tendo um baita prejuízo, aí tem erros grosseiros que precisam ser corrigidos. E possivelmente está tendo prejuízos grandes, porque o rebanho come o seu resultado e esconde as falhas. E quando você está tendo pouco resultado, o que pode estar acontecendo é métricas erradas. Miguel, eu estou aqui em Goiânia e eu quero chegar em São Paulo e eu estou viajando a alta velocidade em direção ao Pará. Cara, você não vai chegar onde você quer chegar. Você está empurrado errado. Essa é a metáfora perfeita de métricas erradas. Então, se você está medindo produtividade, o A por hectare, que nem é produtividade. O A por hectare é estoque. Se você está medindo o A por hectare, se você está medindo só produção, só produtividade, não sabe o seu custeio, não sabe o seu compra e venda, não tem estratégia de compra e venda, você está fragilizado. Você também tem fazendas que têm métricas de vaidade, de números que são bonitos de contar para os outros. E isso não tem nada de errado. Só que é bem difícil fazer da lucro quando você tem métricas de vaidade que você dá mais atenção do que a métrica do lucro. Se você quer fazer a sua fazenda da lucro, você tem que ter métricas de lucro. E quando tem números ruins, muitas vezes, além de métricas erradas, tem desperdícios, tem desvios, tem fraudes. Fazenda, em especial fazenda de gado, tem muito espaço para coisas acontecerem se não existe uma gestão cuidadosa. É como se você tivesse uma... Ah, eu tenho uma empresa que tem um faturamento muito grande, mas todo mundo tem acesso à conta do banco, não tem senha, você vai lá e pega. Tipo, é um pedido para dar errado. Fazenda de gado e corte é a mesma coisa. Você tem unidades de estoque que valem muito. Tem gente que tem fraude, uma fraude clássica em fazenda é... Pega um animal mais velho, mais erado, mais pesado, mais valioso e rouba esse animal, mas não deixa ele lá sem nada. Coloca outro no lugar dele, só que não novinho, levinho. Então, na hora que você conta o rebanho inteiro, o rebanho está o mesmo número. Não teve uma variação de número de cabeças, mas de peso teve, de valor teve. E aí tem uma fraude grande nisso aí. Então, sim, é possível, só que você tem que fazer o que é óbvio, ao mesmo tempo, óbvio que ninguém faz. Que é ter um balanço financeiro do fluxo de caixa da sua fazenda em dinheiro e em gado. Esse é o básico do básico. Se você não tem isso, não dá para conversar. Sendo bem direto ao ponto, amoroso, cuidadoso, focado em te atender aqui.